Falando um pouco de você Pra ficar melhor Bom, eu me chamo Jadir Soares de Oliveira Sou filho do trovador Jadir Oliveira Uso o nome artístico de Jadir Filho Já pra diferenciar Porque eu tenho o mesmo nome do meu pai Entrei no Ramo artístico Trovando inicialmente aos 6 anos Em 1997 Na Fê na Trova Onde me sagrei campeão Pela primeira vez E a partir daí Fui indo pra esse lado da cultura Tocando violão Cantando, escrevendo E não parei mais E hoje tô aí lutando pela cultura Vivendo um momento De pandemia muito delicado Mas sempre Em pé Buscando sempre Trabalhar e se aprimorar E tirar uma lição Muito importante De tudo isso que a gente Vem passando No momento Muito bom Eu queria perguntar pra você A diferença da trova Eu vejo essa semana Eu tava ouvindo um vídeo Do seu e com O seu Bruno E o que é a trova de gavetão? A trova Mi maior de gavetão Ela é uma trova Que ela é cantada No tom de mi maior É o tom da gaita Que se diz E o gavetão Segundo dizem É por causa que o floreio da gaita Ali é uma escala simples Que eles chamam de gavetão Mas a diferença Dessa trova Para as outras É que ela é uma trova Onde o verso É mais curto É um verso De seis linhas Numa rima só Ele tem seis linhas É um verso mais curto E a melodia Que é diferente Ele vem O meu amigo fulano Que é diferente Por exemplo Das outras modalidades A Gildo de Freitas E a Martel Eu fiquei curioso Para saber qual a diferença Eu vi que o verso Era um pouco mais curto mesmo É um pouco mais curto? Então faz o seguinte Manda um verso aí Vou deixar você escolher O que você quer falar agora Vou dar tema para você Aqui ó Para os amigos ligados Vai meu verso De repente Que eu canto De improviso Tirando Da minha mente E deixando Meu abraço Para todo O povo presente Esse é um verso Demi Maior de Gavetão Interessante Muito bom Parabéns Eu gostei muito E faz um verso aí Para embudar as artes Para o pessoal Que vê e gostar Vai meu verso Para o tio Jiba Que este homem É um baluarte E entre o teu Raul de amigos Cruz Com certeza Eu faço parte E deixo também Um abraço Para nós Sem mudas artes Cruz Como disse o Rafael Muito bem Uma coisa Eu gostaria Que você cantasse Se você conseguisse Lembrar De um CD seu É do meu jeito Ah, bem do meu jeito Isso Eu não sei Se você lembra Eu não lembro O nome da música Mas o primeiro Foi a primeira Compartilhação Que eu fiz sua Acho que você já Deu um maneiro Alguma coisa assim Não me lembro Eu liguei E ela E ela fala No que Essa música aí Para eu ter a ideia De qual que é Eu não me lembro direito Eu procurei agora Porque eu não consegui Achar Foi o primeiro Que É tipo Tipo Um Um maneirão Alguma coisa assim Que você estava Cantando E uma atuada Mais rápida Eu não lembro Qual Esse aqui é Do meu jeito Não era essa aqui? Seu bolicheiro Bota na conta Do abre O cilindro Não paga ninguém Porque tudo Tá resolvido Sou maturrengo vivo Batendo matraca Sempre liso Da guaiaca Bebendo Só por medido Sou teu curdinha Compreidor Dos compromissos Mas nem sempre Tem serviço Por isso A vida andadura Mas mesmo assim Levo uma vida Tranquila No bolicho Da minha vila Deixam 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 Pendurar Mas mesmo assim Levo uma vida Tranquila No bolicho Da minha vila Deixam 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 Pendurar Seu bolicheiro Hoje Cheguei De cara Deixa eu Bota mais uma No gancho Estudo Pro que der E vier Não tem importância Botar mais uma No prego Porque eu devo Não nego Mas pago Quando puder Seu bolicheiro Hoje Cheguei De cara Estudo Botar mais uma No gancho Estudo Pro que der E vier Não tem importância Botar mais uma No prego Porque eu devo Não nego Mas pago Quando puder E é mais ou menos Assim que ela se vai Eita Essa música é muito boa Gosto muito dela também Então estou ouvindo ela aqui Muito bem Me diz uma coisa Como está as coisas por aí Está tudo aberto Ou está fechado ainda? Olha Aqui agora Estava abrindo um pouco mais O comércio E as coisas Mais essenciais Mas agora parece que Que vai dar uma reviravolta Nessa situação aí Inclusive alguns municípios Aqui da região Metropolitana Vão entrar Parece Parece né Não sei se Realmente vai acontecer Mas parece que vão entrar Em bandeira preta Bandeira preta De altíssimo risco Pelo aumento de casos Segundo o que as notícias Estão dizendo A gente vai acompanhando Mas agora Essa questão da abertura Do comércio Ela deu uma Uma recuada A gente Até achei que agora Ia engrenar Que o negócio ia passar Mas não Não está acontecendo É Na sociedade gaúcha Na sociedade gaúcha de Lomba Grande Que vai ser o primeiro baile Online Que nas terças-feiras Da Lomba Grande Sempre tinha um baile Muito tradicional Já Há mais de 35 anos Que já tem esse baile Todas as terças Na Lomba Grande E eles vão fazer E eles vão fazer uma live Onde o pessoal Que entrar Vai poder assistir E quem quiser Dançar de casa Vai poder Se filmar Compartilhar Um link E aparecer Dançando na live Aí vai ter Vários quadrinhos Assim com o pessoal Dançando Fazer uma sala virtual E o João Luiz Correia Que é um Um grande Dos grandes cantores Aqui de baile Do Rio Grande do Sul Vai estar animando Essa festa E eu vou estar lá Na incumbência De apresentador Como foi na live Dos monarcas Que eu participei Eu não quero perder Essa live não Eu quero saber O horário que mandou Também nessa live Isso é muito bom Muito bem Eu fico Sempre acompanhando O trabalho de vocês Às vezes eu não mando Mas eu estou sempre Olhando o que vocês Estão fazendo Para não estar aprendendo Mais coisa ainda E vocês são De parabéns Eu no vídeo passado Eu não sei se você conseguiu Ou ouviu Assisti Eu falei com o Tur Que Lá no grupo Trovas do Sul Tem mais você e ele Que qualquer outro Gaúcho lá Eu sou muito Fã Estou muito fã De vocês Muito bem Então eu vou Colocar vocês Para cantar Hoje A gente tem muita coisa Para te perguntar Não Tá certo Canta algumas músicas Tu aí Pode ser um ator Não tem problema Você vai escolher Tá bom então Deixa eu pensar aqui Uma Chegando no baile Bom dia morena Da boca pequena E o olhar Matreiro Pois sempre que a alma Da razão ao sonho A paixão se acende Na luz do canqueiro Aroma de rosa O cabelo Cabelo cacheado Tirando a maléva Dos reis Do encarnado Teu corno me chama E o som da cordona Nos traz um convite A fazer um bailando Um gole de pura Um gole de pura Um floreio de caíta Me trazem Recordos Entre a madrugada Lembrando a morena Daquele bandango Meu bico Pareja O rumo Da estrada E a sinistradeira De um pião Caldério Se faz caso sério Cotocando a sina Só porque a saudade Me fez romanceiro A buscar Luzeiros Nos olhos da China Vem pro meu Costado Morena Baldosa Depara um pouquinho Do brancelo De prosa Vem no céu De estrelas No meio do olhar Que a noite é pequena Pra gente se amar Vem pro meu Costado Morena baldosa Separa um pouquinho Pra um dedo De prosa Vem no céu De estrelas No meio do olhar E a noite é pequena Pra gente se amar Essa aí é a faixa 4 Do meu disco Bem do meu jeito Na luz do candeeiro O nome dessa música Coisa muito boa Parabéns rapaz Eu fico muito feliz Por você ter me atendido E estar comigo aqui Claro, sempre Muito bem Então eu gostaria Se você pudesse Claro, se você Poderia cantar Uma música Que eu gosto muito Do Saudoso Teixeirinha Querença e Amada Eu vi você cantar Eu sou muito bom Vamos lá então Quem quiser saber Quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Me ouvir o canto do sul Me dá um canto do sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Quando eu eiro da querência Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planície serra Dos braços que me puxa Na linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Merço de flores da cunha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo Vem o carinho O meu lábio Quer demais Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem mais privado Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrafo Deus é gaúcho De esporimango Foi maragato Ou coixo de mango Querência amada Meu céu de alívio Espirril grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deus é gaúcho De esporimango De esporimango Foi maragato Ou coixo de mango Querência amada Querência amada Meu céu de alívio Brasil Este rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Muito bom Muito bom Você, muito bom Então Vamos diversos? Vamos, vamos Agora vou dar um tema para você Vou dar um tema O tema seria Cabocla Cabocla? Isso Cabocla da minha paixão Pra ela eu quero cantar O nosso amor é um sonho O qual não quero acordar Me espera aí na janela Que um dia eu vou te buscar Que o trovador Jagirzinho Vive pelo teu carinho E morre pelo teu olhar Morre pelo teu olhar Porque Deus do céu não erra Pra te buscar Cruzo os campos Cruzo o rio E cruzo o serra Através o rio grande Através o meu rio grande Aonde o caverna Porque eu sei que o teu jeito Tem o tempero perfeito O sabor da nossa terra E pra encerrar E pra encerrar esse assunto Tô pro que der e vier As cabocla de São Paulo Se acaso elas me quiser Saibam que eu sou trovador E não sou gaúcho qualquer Tá feia a minha situação E sendo caboclo ou não Eu gosto mesmo é de mulher Eita bom hein Rapaz Muito bom A ideia é que é a rapidez Que vocês tem na mente Eu fico impressionante Tipo, muito impressionante Com essa rapidez É um tema Pra quem você fez uma música Eu ia fazer Um tema um pouco Meio difícil de eles falarem Mas gostei Isso aí eu ia esperto Eu me lembro Ele também Ora, não tem problema Eu me lembro Quando você e teu pai Tava no afino Galpão Galpão crioulo Se não me engano Que deu um tema Pra vocês Dos olhos Dos olhos Delas Você saiu bem Naquele tema lá Muito interessante Muito bem Então eu gostaria Que você fazesse um verso Referente A esse Esse meu trabalho Que eu sempre Procuro fazer Como nós estamos falando Por lá e faz um verso Referente Da nossa entrevista Pra falar de entrevista A ideia não é má Tu veio O timbo das artes Está do lado De lá Pode ir Me entrevistando Que eu largo O verso De ampar Coisa mais Buena Eu não vi Tu me pergunta Daí Que eu te respondo De cá O que eu te respondo De cá E o que eu não Te perguntei Não sou um príncipe Ao castelo Mas também Não me acho Se a pergunta For estranha Desculpe Até o que eu falei Tô aqui Pra te entreter E eu só não Vou responder As respostas Que eu não sei Muito bom A resposta Que você não sabe Aquela que você Não consegue imaginar Mas que se eu falava Uma resposta Você consegue imaginar Sim Muito bom Então Meu Meu amigo Você Me perguntou Se você lembra Da primeira música Que você cantou Que aconteceu É Jardinhozinho Agora você virou Um jardinho Mas ficou um jardizão Eu sempre brinco Com os meninos Quando eu falo De divorciante Mas que carizinho Que tamanho de homem Não tem como Ser de jeito Mas O que vale É o Apelido De que Quando é pequeno A pessoa pode crescer Mas sempre vai ter Aquilo mesmo apelido Pelo carinho Dos amigos Vai ser sempre isso Da família Então é muito interessante Eu gostaria que você Fazesse um verso Homenageando Algumas cidades Do Rio Grande do Sul Aí nesse momento Você coloca também Uma cidade Eu moro lá Com dois anos Santa Catarina Se você conseguir fazer Santa Catarina Qual a cidade Eu passei Em Curitibanos Passei Em Mafra Ibituba Brumenau Passei Em duas cidades Fora também Santa Catarina Foi Francisco Beltrão E também Em Rio Negro Lá por Santa Catarina A viagem Tava nos planos Saíste Desse Rio Grande Cruzando Solos Pambianos Em diferentes Distâncias Recorpados Soberanos Mas o tempo Não derruba Quem passou Por Imbituba Blumenau E Curitibanos Blumenau E Curitibanos E a ideia Dá um Revertério Passei Por Tramandaí Onde vai Qualquer Galdério E na Praia De Cidreira Eu tive Um romance Sério Foi Galetê Coisa Boa Imbéca Pão Da Canoa E as Praias De Magisté E as Praias De Magistério O meu Rio Grande É gigante Quem nasce Lá na Fronteira É Taur Aquece Garante E os Aparatos Da Serra É uma Beleza Estão Diante Choro Quando Vejo Arriba O pôr do sol Do Guaíba Chamando A noite Por Diante No meu Peito Cria Ânsia Cada Local Uma Saudade Uma Vista E Uma Fragrância Mas Pedido Meu Parceiro De adulto Até Minha Infância O que Eu gosto É De cantar Independente Do lugar Meu verso Em curta Distância Muito Bem Muito Obrigado Por Essa Homenagem Creio Que o Pessoal Que me Conhece Desses Lugares Vai Gostar E Nós Vamos Conseguir Representar Muito Bem O Trabalho De Vocês Eu Como Dizer Eu Faço Isso Com Maior Carinho Eu Faço Isso Em Função De Ganhar Nada Renumerado Mas Porque Eu Gosto Mesmo Da Traição E Sou Defensor Mesmo Eu Me Escolto Para Ninguém Eu Defendo Muito A A Prova Da Do Rio Grande As Músicas Gaúchas Como Já Falei Isso Também Sou Defensor Da Mola Caipira Também Eu Sou Caipira Não Me Escolto Para Ninguém Então É Meu Trabalho E Sempre Conto Se Me Dê Força Estou Fazendo Salar Amém Amém E Para M É Uma Honra Ter O Jardizinho Conversando Comigo Mais Uma Vez Você Foi Um Dos Primeiros Que Eu Venho Que Vem Vem Falar E Pela Segunda Vez Espero Que Daqui Alguns Meses Bem Para Frente Nós Consiga Fazer Uma Outra Para Apresentar Apresentar Ao Vivo Nas Redes Sociais Com Certeza Mas É Muito Bom Ter Você E Paralmizar Pelo Trabalho Que Você Tem Feito Que Ele Está Fazendo Ainda Em Pronto Da Cultura De Vocês Sim Eu Lembro Que Muito Bem Eu Conversando Com Rafael Na Semana Que Eu Conversei Com Ele Ele Falou Que É Difícil Ver Outra Pessoa De Outro Local Se Interessar Pela Cultura De Vocês Mas É Uma Música Eu Gosto Deixar Pessoa A Vontade Eu Quero Música De Você Só Que Uma Música De Você Que Depois Eu Quero Que Você Canta É Aquela As Duas Músicas Uma Nova Que Você Me Mandou E A Outra É Do Pokémon E Do Fake News Essas Duas Eu Quero Que Você Canta Essas Duas Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Lembrar Dessas Músicas Vou Tentar A Do Fake News Eu Sei Que Era Mais ou menos Assim O Refrão Se É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém Viu É Fake News É Fake News Se É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém Viu É Fake News É É Fake News Vi Na Internet Um Artigo De Faculdade Que A Ganha Tem Propriedades De Cura Medicinal Fui Fui Buncho E Bebi Barbaridade Pois Tenho Prioridades E A Saúde É Principal Vi Na Internet Uma Notícia Bacana Dizendo Que A Terra Plana Segundo Uma Teoria É Cada História Que A Internet Proporciona E Até Que A Corona Tá Espalhando A Pandemia Se É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém Viu É Fake News É Fake News Se É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém Viu É Fake News É Fake News Vi Na Internet E Até Até o Final Do Semestre Uma Nave Extraterrestre Vai Invadir O Rincão Achei Difícil Mas Se A Causa Acontecer Já Tô Esperando Zé Com Balarelho E Vagão Vida Internet E Andrei Virando Os Arreio Que O Fake News Que Era Filho Virou Uma Coisa Normal Desde Brasília Algarão Do Continete Seguem Mentindo Pra Gente Da Maior Cara De Pau Se É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém Viu É Fake News É Fake News Se É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém Viu É Fake News É Fake News E Na Internet A Escória De Uma Mulher Grávida Em Taubaté Que Andou Gerando Uma Intriga É Na Notícia Segundo Que Estão Falando Diz Que Ela Tá Carregando Quatro Gurina Barriga Vem Na Internet E Segundo Uma Pesquisa O Que A Mídia Mais Precisa É De Um Trovador Bagual Confiante Que Já Quase Estourando E As Minhas Rimas Tão Virando Sucesso Internacional Se É Pequen News Acho Que A Com Essa Piada Tomou Puta No Brasil É Pequen News É Pequen News É Mentira Ninguém Sabe Se É Verdade Ninguém viu É Pequen News É Pequen News Muito Bo Me Puxei Para Lembrar Mas Tu Lembrou Muito Bo Você Não Lembra Do Poké Monster Eu Não Lembro Não É Vai Você Não Me Lembro Faz Muitos Anos Já Não Tem Problema Eu Só Me Lembro Que Tinha Uma Parte Que Dizia Como é Que era Como é Que Ele Dizia Não Me Lembro Mesmo Eu Sei Que Tinha Uma Parte Que Eu Dizia Que Era Um Bichinho Amarelo Na Frente Desse Chiru Mas Meu Pia Tava Ligado Que Era Um Ratão Do Banhado Que Chamo De Pikachu Pois Eu Vou Procur Ela E Vou Jogar Ela No Grupo Para Pessoal Vem Não Envendendo Era Uma Música Que A gente Fez Falando Daquele Aplicativo Que Teve Do Pokémon Go Que Os Caras Saíram Na Rua A Loucura Que Foi Muita Muita Quebrou Até A Pela Não Tem Um Negócio Aqui Ela Tá Do Pokémon Caiu Quebrou Até A Pela Assaltada Caçando Pokémon Muito Bom Deixa eu Olhar o que eu fiz Este vídeo Vou Ser Aqui Para Ver O Que Eu Falo Para Você Aqui Eu Escrevi Algumas Coisas Também Conversar Conversar Com o Jardim Tem que ter a cabeça Boa E Eu Tenho Muita Ideia Na Cabeça Dele Estava Vendo Você É uma Pessoa Muito Esforçada Nos Trabalhos A Gente Se Esforça Eu Sempre Digo Que O Que Faz A Gente Achar O Resultado Nem Sempre É A Inspiração É A Transpiração É A Gente Correr Atrás Lutar Que Nem Em Diversas Áreas Tanto Na Trova Quanto Na Música Quanto Escrevendo Eu Enxergo Hoje Diversos Artistas Que Têm Muito Mais Talento Do Que Eu Mas Que Muitas Vezes Algumas Circunstâncias Acabam Acontecendo Para que Essas Pessoas Não Tenham Visibilidade Quantos Ainda Que A Gente Não Conhece Ainda Que Devem Ser Tão Talentosas Que A Gente Nem Imagina Que A Gente Nem Conhece E Que Estão Ainda Perdidos Por Esse Brasil Eu Acredito Que A luta É Muito Difícil E Tem Muita Gente Que Luta Ainda Mesmo Assim E Muitas Vezes Acaba Não Conseguindo Eu Estou Na Luta Se Um Dia Eu Consegui Eu Vou Agradecer Sempre A Todos Meus Irmãos Trovadores E Amigos E Fãs A Gente Sempre Tem Que Lembrar De Onde veio Engraçado Mas Você Está Bem Renomado No Trabalho No Meio Da Prova Eu Sempre Vejo Trabalho Eu Vi Um Trabalho Seu Você Foi Aqui Para Fora Daqui Do Brasil Sim Duas Duas Vezes Eu Estive No Chile E Uma Vez No Panamá Como Foi Trabalho Aquele povo Eu Fazia O Final Do Verso Enrolando Espanhol Para Entender Pelo Menos Uma Palavra Na Iberoamérica Em si Que É Os Países Da América Latina Da América Do Sul Da América Central Até O México Ali Antes Dos Estados Unidos Todo Mundo Fala Espanhol Só Nós Brasileiros Aqui Que Semos Falador De Português Então A gente Tem Que se Virar É Bem Complicado Nós Por Por Porto É Ficou Um Troço Que Não Era Nem Português Nem Espanhol É Ficava Um Enrol Ali Isso Você Você Tem Algum Outro Esporte Você Gosta Sem Ser Na Trova Sem Se Trova Ah Eu Gosto Da Trova Gosto De Cantar Gosto De Tocar E Gosto De Pescar Eita Não É mentiroso Não De mentir Também É Porque Na Pescaria O Maior Sempre Escapa Com Certeza Ah O Maior Escapou Né Pegou Peixe O Grano Aí Escapou Escapou É Ficou Só os Pequenos Então Logo Você Falou De Pescaria Faz Uma Trama De Pescador Pra Falar De Pescaria Este Gaúcho Cavoca Enfio A Mão No Barranco E Tiro O Sul Da Toca Fui Fazer Uma Pescaria Pras Banda Da Boçoroca Mas Minha Mulher Quebra Via Diz Que Eu Fui Pra Pescaria Só Pra Molhar A Minhoca Pescaria Cala Vai Na Pescaria Vai Pescar Vai Pescar E Passa Na Pescaria Pescar Pesco Pescaria Tentei Uma Música De Uns Caipira Que Eu Gosto É Cacique Pagé Fala Do Pescador Meia Tirela Vai Na Pescaria Não Ele Vai Pescar Mas Na Marranca Fica Do Vivo E À Noite Ele Com Pão Com Mortandela É O Pescador Meia Tirela Muito Tá Perto Hã? Tá Perto O Pescador Meia Tirela Tem Bastante Né Eu Até Acho Que Estou Nesse Grupo O Dia Que Eu Chego No Rio Grande Eu Quero Pescar Também Eu Gosto de Pescar Também Show De Bola Mas Eu Vou Passar Na Pescaria E Trago Para Cá Sabe Que Nós Chegamos Até Fazer Um Grupo No Whatsapp Trovador E Pescador Que Tá Eu Tá O Tio Celso Tá O Luciano Quines Acho Que Tá O Turco Nós Queremos Fazer Uma Pescaria Mas Do jeito Que Tá A Doença Não Dá Para Se Aglomerar Morreu Na Casca Nossa Pescaria Essa Pandemia Vem Para Tirar Muitos Tira Muitos Muitos Planos Da Gente A gente Tava Uns Planos Agora Hoje Vou Correr Esses Planos Tirou Os Planos Mas Nós Sabemos Que O Plano Que Entra É O Paileiro Em Cima Então Ele Traz Tudo Plano Para Nós Ele Que Dê Signo Em Cima O que Vai Ser Felicidade 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 Nada A tristeza Que Os Velhos Estão Lindo Fica Triste Que Não Ouvi A Voz Deles Mais Mas Pelo Mente Tem Os Novos Que Está Levando A Depissão Para Frente E Não Só Artistas Que Andamos Perdendo Que Nem Um Fã Amigo E Ouvinte Por exemplo Do Tragos E Trovas Que É um Admirador Da Trova Incentivador Acabou Falecendo Hoje Que É o Seu Toninho Assunção Lá De Chapadão Do Sul Mato Grosso Do Sul Ele Faleceu Ele Levou Eu Meu Pai Uma Vez Só Para Fazer Versos Lá Para Ele Um Amigo Querido É Uma Perda Que Não Não Tem Nem Palavras Para Descrever Aqui Também Eu Tive Perdi Alguns Amigos Também Próxim Mas Nós Temos Que Fazer Perfeito É Tocar E Tocar Para Frente Porque A Vida Continua E Faz Parte Do Plano Pai Vem O Meu Fui Dizia Para Nós Nascer Crescer Envelhecer E Morrer Não Vai Ter jeito Todo Um Tem Que Então Quando Chegar Nossa Vez Nós Temos Que Andar Como Eu Estava Vendo Uma Trova De Val Domingo Mello E Teixeirinha Dois Métricos Isso Ele Estava Cantando Fazendo Homenagem A Júlio De Freitas E Teixeirinha Falou Assim Júlio Esperando Quando Chega Minha Vez Cantando Com Você Foi Em Seguida Foi Ele Também É Verdade Mas Programa do Marco Aurélio, essa estilo Gildo de Freitas Sabe? Eu tava fazendo ali Essa trova, na verdade, ela é estilo Ela é como se fosse Uma paródia da música do Gildo de Freitas A definição do grito, né? Mas a primeira Pessoa a cantar nesse estilo foi o Valdomiro Mello O Gildo de Freitas Já tava Já tinha falecido Se eu não me engano, né? Na história, o Marco Aurélio sabe bem, né? Porque ele andou fazendo shows Com o Gildo, já desde bem novo Mas aconteceu Um momento em que o Valdomiro Mello tava cantando a música E aí acabou A música e tava bonito em bala Ele seguiu improvisando nesse formato E aí se transformou Na trova estilo Gildo de Freitas Olha, ele fica Assim como O João Castanho, que até tem Vídeos que ele aparece trovando Com o Pedro Ribeiro da Luz Já é falecido também Ele foi o criador da trova do Martelo Olha A história A história ainda tá viva A nossa trova aí Pra te ver como Como a gente é privilegiado De ter visto a história acontecer Eu volto a essa trova Porque antes de terminar o verso Você tem que falar No verso do 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 cidadão É complicado Sim Outra coisa Agora acho que é dia 14 Deixa eu olhar aqui Dia 14 Isso Dia 14 eu estou marcado Com o Marco Aurélio Eu não sei se Show de bola Eu não sei se eu vou conseguir Falar com ele Se vai dar tudo certo Se der tudo certo Dia 14 eu vou estar Conversando um pouquinho com ele Marco Aurélio Um grande incentivador da trova Um exemplo aí Tá fazendo um sucesso Tremendo aí Com o programa dele O Tragos e Trovas Trazendo Dando oportunidade Pra que os trovadores Trovem Tanto da antiga geração Quanto da nova geração E ele sempre diz pra mim Que o objetivo dele E o Rafael também Assumiu essa missão Que é colocar a nossa trova No lugar Que ela merece E eles estão sendo muito felizes Dessa missão Ajudando muito Os nossos irmãos trovadores O engraçado é que o Rafael Ele anunciou no programa Que eu tinha Fiquei de entrevista com você Com o Turco E que em breve Eu ia fazer com ele também Na outra semana Quando eu fiz com ele Eu falei E você também Ela colocou o velho Pra falar comigo E falou que não E você vai falar com ele também Então Nós estamos intercalando E vamos ver Se dia 14 Eu consigo fazer Essa entrevista Com o Marco Aurélio O repentista Com certeza Vou perguntar pra ele Se a coroa dele Não está inteira ainda Ah é Porque Uma daí É o que eu não morrer E vocês pegam Pegam E experimentam No verso De um reino Mas tu sabe Que eu acho Isso aí genial Assim Essa ideia Essa ideia do Marco E do Rafael De criar essa rivalidade Pra Trova Ela dá todo Um tempero especial E o fato De ele incorporar Essa coisa De Eu sou o melhor mesmo E bater no peito Eu acho fantástico Isso porque Dá um tempero Diferente na Trova Eu sou muito fã Disso E desse Formato que eles criaram Pra Trova Se tornar Assim Muito Aguardada Pelo pessoal Que vai assistir Fantástico São Realmente Duas mentes Privilegiadas Eu gosto muito Porque se torna Como que eu posso dizer Se torna Um jogo Uma coisa Atrativa Para que possa ter A ideia De fazer a trova Eu me lembro Quando ele trovou Com o seu tio O Celso Celso Oliveira Ele falou Que você ficou com medo Não mandou O pai Mandou o tio Aham né Pra te ver né Que no amor E na guerra Vale tudo E na trova Também Com certeza O engraçado É que quando você Trova Você troca Como diz Você troca A farpa A trova Fica bem Calorosa No final Vocês apertam a mão E falam Nossa unidade Continua mesmo Isso é muito importante Por quê? Porque as pessoas Vêm ali Acham que vocês Não estão brigando Eu levo vários comentários Eu costumo dizer Isso que falei Com o Rafael Eu vou falar agora Para você Vejam os comentários As pessoas acharem Que a trova Se tornou um pouco Estúpida Ou agressiva Mas é um jogo Da tradição De trabalhar Sim Com certeza É uma coisa Que é cultural Que acaba acontecendo Eu particularmente O meu estilo Onde eu me sinto Forte na trova Não é esse Da tua Não é o estilo Que eu mais gosto Eu gosto De falar de coisas Que estão acontecendo Das notícias De falar de coisas Mais humorísticas Mais assim Mais modernas Mas a essência Da trova Inicial mesmo Ela é esse desafio E ele é assim Por uma questão Cultural E que é muito lindo A gente seguir Honrando essa tradição E também dando Esse tempero Apimentado na trova Eu acho que A trova Ela é muito grande E tem espaço Para todo mundo Em diversos estilos Fazer E é isso que torna Essa arte Tão incrível E tão imprevisível E tão divertida Mas o interessante Que vocês Começam trovando Contando a história No momento Mas quando chega No meio Da trova O outro Dá uma cutucadinha Para ser Na cor E a cor continua Eu acho bem interessante Porque Vai se joga No meio Para ir continuando A brincadeira Sim O Marco Aurélio Você gosta de fazer isso Trovando Bonitinho Agora O Marco Aurélio Na minha opinião É um especialista Em fazer verso Tipo assim Porque ele é Ele foi forjado No tempo mesmo Que o bicho pegava Ele estava trovando Com lendas Da trova É como um jogador Que jogou Com o Pelé Entendeu É diferente É uma grandeza Muito maior E que a gente Tem que respeitar Hoje Os principais Representantes Que estão vivos Da guarda Ancestral Da trova É o Marco Aurélio E o Valdomiro mesmo E que a gente Deve todo o respeito Sempre Apesar de participar Dos desafios A gente tem que aprender Muito com ele E com os outros trovadores Também Que vieram antes da gente Que são maravilhosos Também Tem um trovador Ele vai Eu só consigo falar com ele Agora se eu ver aqui Quando eu tenho marcado Dia 7 Eu não sei se escrevi o nome dele certo Que é Enon Enon Eu vou conversar um pouquinho com ele Show de bola Eu descobri que eu e ele tem algumas coisas em comum Então ele vai ouvir eu perguntar para ele Que legal Show de bola Ele andou perguntando para mim Você Eu disse que não vou falar agora porque eu quero dar surpresa Mas nós temos algumas coisas em comum Muito bem Interessante Eu comecei a fazer entrevistas Com as pessoas E entrevistava as pessoas do mundo caipira Mas eu fiquei Eu fiquei impressionante Quando eu parti para o lado do sul Como eu fui aceito por vocês Eu fico muito feliz por isso Aqui um dos primeiros amigos As redes sociais que eu se tornei Foi com você E foi com você Seja por isso que eu tenho Que eu sou fã de vocês dois Seja por isso E é que eu vou ir aprendendo Com os outros também É Para nós trovadores A gente dá muito valor Para quem divulga a nossa arte Para quem gosta da nossa arte Porque a nossa arte é uma arte Que já teve muito perto de morrer Pela baixa popularidade Que teve durante o tempo Então quando chega um cara Que nem Tújiba Que nos incentiva Que nos entrevista Que quer saber da nossa história A única coisa que a gente pode fazer É abrir os braços E te abraçar Pode ter certeza E pode ter certeza Quando passar tudo isso Vamos nos preparar Vou chegar aí no Rio Grande do Sul Não sei qual o que é Mas vou chegar aí Posso ir para São Leopoldo São Gabriel Para Vianão Em algum lugar Que eu conheço E eu vou chegar por aí Vai fazer um chão Uma estrada E nós vamos ter que assar uma carne Daí Vai ter que fazer isso aí Ô louco Se eu estou gordinho Eu estou lá Comer um puxão E vou já mais Vai ter que fazer um sacrifício Uma coisa para nós terminar aqui Está chegando quase o horário A hora passa tão rápido Eu estou olhando o Rio Grande do Sul Quase terminando Você vai aprender o trovar Com o teu pai Não foi? Na verdade Foi a primeira referência Que eu tive Foi o cara que eu assistia Trovando E diz A lenda Que eu nem sabia Falar as palavras Eu já meio que cantava a trova Fazia uns versos Com as palavras Que não existiam Só que a trova Ela tem um quê Que ela não se ensina É isso que é estranho A trova Tu chega num ponto Que o outro vê Se tu consegue E o outro não consegue A trova Pelo menos que a gente saiba Não tem um método O fulano não sabe trovar Eu vou lá Vou ensinar ele agora Através de uma metodologia Assim como se ensina Uma pessoa A escrever o alfabeto Depois o beabá E depois A produzir E ler textos Para a trova Não existe Uma metodologia Porém Os cubanos Que na minha opinião São os melhores Improvisadores Do mundo Os mais talentosos Que eu vi no mundo São os cubanos Pela velocidade A capacidade deles De improvisar Sobre qualquer coisa Com muita qualidade E muita velocidade Eles têm desenvolvidos Inclusive esse cara Ele leciona Numa universidade federal Esse improvisador Que se chama Alexis Dias Pimenta Ele afirma Ter desenvolvido Um método Para ensinar a pessoa A criar versos de improviso Eu até tenho Uma curiosidade Um sonho De pegar um livro desse Até conheço ele Mas nessa situação Agora está muito difícil Enviar coisas Até pela questão Da pandemia E do correio Enfim De tudo isso Que está acontecendo Mas o interessante Seria pegar um livro Desses e traduzir Para português Para ver se a gente consegue De repente ensinar As crianças A fazer versos Para fortalecer isso Como quem dá uma aula de música Uma aula de violão De canto Enfim Olha, muito tempo Quando eu era garoto Eu tinha uma professora Que eu ajudava Ela na região De Minas Gerais Ela ensinava a gente A fazer versos Ela ia no quadro E escrevia E a gente estava Que ela ligava De algum livro Ela tirava na cabeça dela E fazia os versos E colocava para a gente Para a gente aprender A fazer aqueles versos Por isso tem alguma Coisinha de versos A gente faz até hoje Daí fica na mente Daí tu vai decorando De repente Vai lembrando o formato Para fazer outros Por isso que de vez em quando Eu fico brincando Eu me aventuro E mando mensagem de verso Para vocês Eu vou assim Eu estou mentais Um pouquinho aqui Tá lá Eu mando um verso Muito bom Agora nós vamos terminar A nossa entrevista A nossa conversa Eu já quero agradecer A você por mais uma vez Que não tenha me dado atenção Que o senhor possa Abexar você grandemente Eu mesmo agradeço Pela oportunidade De estar mostrando um pouco Da minha história Do meu trabalho Te dando essa entrevista Que sempre vai acabar Atingindo pessoas Que a gente não conhece Que ainda não conhece A nossa arte O nosso trabalho Então esse é um trabalho Engrandecedor Que tu tem feito aí Para nós E eu só tenho a agradecer E saiba que no momento Que tu precisar Desse humilde trovador aqui Ele vai estar sempre À tua disposição E não só como um artista Mas também como um amigo Pode ter certeza Essa semana Agora há pouco Estava olhando Teve um amigo meu Lá dos Estados Unidos Eu combatei lá Nas redes sociais Ele andou vendo Os vídeos do Hugo Chávez Do Neoz E de outro rapaz Ele chama Rafael também Pedro Rafael E eu falei Como você consegue Me explica Como é que é Esse tipo de trova Então você vai Eu vou fazer Uma hora Eu vou fazer Uma live Com eles Uma gravação Que vai ser mais música E você vai ter ouvido Então com certeza Ele vai gostar Dessa nossa entrevista Aqui Tivemos muito mais música Vai gostar Muito bem E eu vou estar Reportando para você Pode ter certeza disso Mas para nós terminar Eu vou deixar você Terminar a conversa Agradecendo a nossa A nossa entrevista Para nós estar terminando E já vou dando Boa noite para você E que o senhor possa Dar uma Boa sorte Na sua live amanhã Tá certo Vamos encerrando então Hoje Iba fecha A porteira Tá saindo Entrevistado E a live Que nós cruzemos Já tá Atravessando O estado Muito obrigado Parceiro Canto Num verso Rimado Que este é o calor Do momento E o meu Último argumento Pra dizer Muito obrigado Tchau 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 Tchau